Jovens infratores vão ter mais chance de voltarem ao convívio social. Uma lei que entrou em vigor este ano garante atendimento individual para que esses menores tenham mais oportunidade. Essa semana, o encontro em Brasília ajudou estados e municípios a colocar em prática essa legislação. Aos 18 anos, este adolescente está há 11 meses em uma unidade de internação em Brasília. Ele conta que a falta de oportunidades e as drogas o motivaram a cometer delitos. Droga, amizade e falta de oportunidade também. Agora ele aprendeu a desenhar e está no curso de serigrafia. E tem planos assim que for liberado pela justiça. Nós precisamos mesmo de oportunidade, de serviço, que nós possamos dar a continuidade que a gente está fazendo aqui dentro, que é o curso de pintura, serigrafia, que possa ter uma oportunidade lá fora que acolha a gente para que a gente não volte a entrar no mundo do crime. Os adolescentes que estão nesta unidade de internação aqui em Brasília participam de vários cursos profissionalizantes. Um deles é aqui, onde eles aprendem a reaproveitar materiais. As vassouras, a mesa e os bancos foram todos feitos de garrafa PET, como esta. É um projeto chamado político-pedagógico, que é orientação integral. Ele foi formulado aqui pela direção da unidade. Essa equipe tem a incumbência de detectar as dificuldades dos adolescentes, a fim de que nós possamos trabalhar em conjunto com a família e detectar essas situações que são complexas e fazer os devidos encaminhamentos, onde nós possamos inserir em alguma atividade profissionalizante, as atividades escolares que elas são obrigatórias, até as atividades culturais, a fim que o adolescente possa ter uma formação de sua personalidade. Em todo o país, aproximadamente 70 mil adolescentes cumprem medidas alternativas em liberdade e cerca de 18 mil estão em unidades de internação. Mas, segundo o Ministério Público, nem todas têm a estrutura necessária para promover a ressocialização. A maioria dos centros não tem a estrutura para fornecer exatamente tudo aquilo que a lei prevê. Muitas vezes não tem local próprio, outras vezes não tem recursos humanos para atender. E aí acaba também que a falta desse atendimento sócio-educativo, quando o adolescente sai desses centros, se ele volta para as mesmas condições que ele tinha antes de entrar nesses centros, ele evidentemente vai voltar a entrar em conflito com a lei. Recentemente entrou em vigor a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, o SINASE. Com isso, foram institucionalizadas as medidas que esses adolescentes devem receber. Um seminário em Brasília, esta semana, discutiu como implementar a nova lei, que exige, por exemplo, a elaboração de um plano individual de atendimento ao jovem infrator e às famílias. Essa nova lei, a lei do SINASE, cria uma nova perspectiva também para o país, porque agora todos os estados estão integrados e o governo federal, com os estados, está produzindo um plano de ação. A nossa meta é integrarmos cada vez mais a área de educação, a área da saúde e a assistência social. Com essas três políticas integradas e o fortalecimento também dos conselhos estelares, Nós acreditamos que seremos mais capazes de produzir ações que ofereçam alternativas para o adolescente antes dele entrar em conflito com a lei. Mas, principalmente, a ideia do SINASE é a gente não desistir de ninguém.